E o Kari chegamos aqui no Pet Shop É verdade, mas antes precisa dar muito like Desce no canal, desce no canal e tem o sininho Tem que ativar o sininho, senão não chega pra vocês Vamos ver se tem uma coleirinha bonita nesse Pet Shop aqui E também é lacinho, né? Lacinho? Lacinho Mas ela nem tem cabelo, gente Cabelo não, pelo Pra segurar o lacinho, filha Tem pelo, tem pelo Então vamos ver, gente Mas olha só o que eles vão inventar Coleira pra gato Uai Se quer usar coleira, pega cachorro, né, gente? Não, o gato também passeia Você não sabia, não? Sabe de nada, né, filha? Papai não sabe de nada Gatinho também passeia, não passeia? Passeia E o Kari tão ansiosa pra ver como que as gatinhas vão passear Com a coleira passeia Fica até o fim do vídeo pra vocês verem se eu tô certo ou se eu tô errada Lógico que tudo tá errado Vamos lá ver Vamos ver Aqui tem uns petiscos Que delícias Olha, aqui a sessão dos gatinhos E o Kari Uau Uau Não, não é brinquedo hoje, não Hoje é uma coleira Olha aqui Mas aqui não é de passeio Eu quero aquele que tem um negocinho Oi O que que não é de passeio? O que gato não é passeio, não é coleira Ué, mas tem na sessão do cachorro, né? É É pra cachorro, não é pra gato Mas o gato passeia, né, Ucari? Fala aí Quando que você viu um gato passeando, Ucari? Você já viu, né, U? Onde você viu? Eu já vi Você já viu Você viu, pai? Ela já viu Você para, hein? Oi E esse? Ah, não Elas estragam Esse de pescar Elas não vão gostar assim Elas gostam de outro tipo de bicho Uiu, uiu, uu Elas querem muito uma coleira pra passear Não tá entendendo Uiu, uiu, não é verdade? Que a Luna e a Diana Querem uma coleira pra passear com você No parquinho Sim Eles estão arrumando, filha Tchau, então Eu vou escolher uma coleira Olha aqui, ó Dizem que não pode Tem que tirar esses sininhos Porque os gatinhos não gostam Ela tá entretida com os brinquedos dos gatos Vamos escolher uma coleirinha aqui Que eu acho muito sofinho Ai Gato gosta de coleira, sim Ixi Olha, tem xadrez Que fofo Olha só que bonitinho Assim, xadrezinho Ai, meu Deus Xadrez Mas eu queria aquelas coleiras, sabe, pai? Aquele um que coloca nas costas Assim, ó Que segura na patinha E não tem Eu acho que tem na sessão de cachorro, né, Yukari? Que tem bastante cachorro pequeno Aqueles Aqueles arvidinhos, né? Toma, mamãe Os pincher Os pincher? Vamos lá na sessão de cachorro Pra ver se tem um Vamos Vamos lá, pai Procura O papai tá indignado Que a gente vai comprar coleira pro gato Vamos lá, mamãe Vamos 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 que nós vai achar Nós vai levar a Diana e a Luna pra passear, né? Vinte minutos depois Yukari, olha só Olha que bonitinho Que que é isso? É um coelho? Um coelho Coelho Ai, mas como ele é peludo E é sozinho Que fofinho Queria pegar no colo No pote Eu também O que? Olha os passarinhos Que fofinho Olha que bonitinho Estou tomando banho Estou tomando banho, eu acho Tá Eu podia comprar esse Não Vamos procurar a coleira Olha Assim, você acha que é muito grande ainda? É grande E esse? Esse é o 00 00 Esse? Não Mas olha só Demora muito Demora? Demora o que? Já estou suando Vai escolher? Já estou suando Já estou suando Mas era para você escolher Vamos escolher aqui A gente tem o 00 Tem o 00 Aí para cá Já é os maiores Eu acho Vamos escolher um E daqui a pouco A gente volta Né, Paulo? É, vamos ver Uma hora depois Yuyu, você escolheu já a coleirinha? Deixa eu ver Essa é a da Diana E essa é a da Luna Ah é? A Luna é rosa E a Diana é roxa Então? Isso, 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 isso Pronto, pessoal A gente já escolheu A coleirinha Nós temos que ver Se as gatinhas vão gostar Que elas nem esperam Que elas vão ter coleira, né? Amanhã vai ser o meu giro O giro? Uau E a minha caia azul Que saia Que vestido lindo Que você está hoje, hein? Tudo colorido Bem verão A rosa A rosa A rosa A ju E a malé Nossa, tem tudo Perfeita Foi estediante Que braço Nossa É muito bonito Mas será que serve nele? Que o cachorro É meio grande, né? É que agora está calor Não adianta cantar Ele vai morrer Se tiver um cachorro menino Então pode comprar uma ceia para eles Cachorro menino? Quem falou que não vai ter um cachorro menino? Hein? Hein, vocês não acham melhor Comprar coleirinha para ela? Não Por que não? Será que você não gosta dessas coisas? Será? Eu acho que é bonitinho Com o nome É um gato Não é um ursinho de pelúcia Né, gente? Explica para ela, por favor Gente, mas tem que saber que tem dono Não é, Iucari? Ah, não Só o meu peixe O peixe? Vamos ver o peixe Iucari gosta de peixe Mas nem sabe como que cuida, né? Olha que lindo Não pode bater só, né? Olha que lindo esse Que lindo Olha esse que lindo Olha esse tem olho vermelho É, tem uma lindo E marrom também E marrom também Acho que é só isso hoje Você quer levar alguma coisa para o street? Qualquer O que? Brinquedo? Quero Vamos lá ver então Vamos? Vamos ver O que é que tem aí, Iucari? Rato Rato Isso é um rato? Cadê? Meu Deus, olha Meu Deus Meu Deus, o que é isso? Um rato de gênero What? É um rato twister Ó, esse é um camudongo Camudongo Olha lá Que bonitinho Agora aquele é um rato mesmo, viu? Esse é um rato Tá doido Vai lá, escolher um presente para o street Senão a gente vai desistir já, hein? Cadê o presente? Brinquedo aqui, ó Procura brinquedo para o street E o Iucari? O quê? O papai disse que o street gosta de comer Osso Osso Vamos escolher um osso para ele então Em vez de brinquedo Não tem? Não tem Onde que tem? Que legal, né? Vamos ver se nós achamos um osso Eu acho que o osso ele vai gostar mais Que brinquedo ele tem, né? É verdade Olha aí o Iucari Ele está achando o osso Osso? Uau! Assim ele gosta? Olha Olha só ele faz assim, ó Olha esse assim Não, você está mais bonito Esse parece ser mais saboroso para ele, Iucari Olha Ele vai gostar É eu que gostei Vamos levar isso para ele? Esse é mais pedido, Cony Pedido É pedido, viu, pai? Não tem cheiro de nada É, o street gosta de qualquer coisa, né, Iucari? Mãe, eu só dá para o gatinho É, as gatinhas não está dando ainda Vamos levar um osso para ele então, né? As gatinhas não conseguem As gatinhas tem ainda Bom? Agora bora apagar as coleirinhas e o osso Olha que caixa Chegamos em casa, né, Iucari? E cadê o presentinho da Diana? Cadê a Diana aqui? Que coisa malha? Ela está esperando? Ela acha que já sabia que você ia comprar um presente Olha só, Diana Olha, esse aqui é para você Olha, olha Olha só, papai Ela está gostando Depois que ela vestir Ela vai gostar Eu acho que vai, né, gente? Fala aí, olha lá, Luna Luna Olha, a da Luna é honrosa, né, Iucari? Mostra para ela Olha, ela está dentro do bolelinho É, vamos colocar? Vamos colocar, papai Você viu do que ela gosta? O que? O bolelinho Ah, o barulho, né? Olha lá Elas estão muito empolgadas Vamos colocar, gente? Olha só Ai, que bonitinha, gente Olha lá Nossa, gente Olha como ela gostou Ah, ela está amando, gente Olha só Não, ela tem que andar, filha Não é puxando Ai O que é isso? Gostou? Tem que ver ela lá fora, né? Aqui dentro de casa Agora vamos pegar a Diana Vai A Diana não está gostando muito Mas a Luna Tadinha Olha, como elas estão adorando, gente Olha, parece dois cachorros São gatos, papai Pois é Os gatinhos também gostam de passear Filha, dá um pouquinho com a mamãe A Diana A Diana está com medo, hein? Vem 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 passear, vem 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 Vem, pai Vem que eu moro Vamos ver, olha Olha como elas estão gostando Está parecendo um carrinho Não, nada a ver, irmão E você acha que ela gostou? Não, 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 não Eu acho que ela vai ter que acostumar ainda, né? Porque é a primeira vez que coloca a comida nela Mas é inocente, gente De sério, gente Elas vão gostar de passear de verdade Eu quero acostumar a levar ela no shopping Se eles gostaram do vídeo, tem que fazer o quê, Lu? E o? Deixa o link no canal e ativa o sininho É isso aí, mãe Isso aí mesmo Inscreve no canal e ativa o sininho, né? Elas só vão usar a coleirinha na hora de passear, só Porque a gente quer levar ela no shopping ainda Será que vai dar certo? Coloca no comentário, gente Então, beijo, gente Até o próximo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijo, manda beijo, viu? Manda beijo Tchau, tchau Beijo Tchau